E ultimamente você tem ouvido notícias que tem roubado aquela coragem que você tinha para enfrentar certas situações e você se encontra aí desencorajada, abatida, se sentindo arrasada, desolada, mas Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra que é recado do céu para o seu coração. Jeremias 49, 23 Acerca de Damasco, Ramate e Árpade estão atúnicas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como um mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir. E o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade formosa, a cidade da alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia. Declaro o Senhor dos Exércitos. Porém, fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de bem-adade. Pois bem, vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor, né? Acerca desta cidade. Acerca de Damasco. Ramate era uma cidade importante no reino da Síria. Mas ela estava desencorajada e perturbada como as águas do mar por causa daquelas más notícias. Tem notícia que a gente escuta que nos deixa assim, né? Perplexa. E até afeta a nossa coragem. Essa palavra para você é que está perturbada. Sabe, é isso que o inimigo quer. O inimigo quer abalar com a tua estrutura, mexendo no teu psicológico. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Nem tudo está perdido. Damasco se tornou-se frágil. É isso que o inimigo quer com essas notícias. Te abalar, Senhor. Tirar o teu sono. Te deixar uma pessoa fragilizada. O pânico tomou conta dela. É isso que o inimigo quer. Te ver aí nervoso, sabe? Angustiado. Desequilibrado. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, quem foi que disse que a situação vai permanecer desse jeito? O pânico tem tomado conta de você. Você tem sentido dores. Feito mulher de parto. Não é que você está com dor de parto. Mas a dor é insuportável. Tem coisa que não era nem para você sentir e você está sentindo. Deus te trazendo para você ter a misericórdia da tua alma. Não. Não se maltrate mais. Não se maltrate mais. Aleluia. Como está abandonada a cidade que era formosa. Se chamava alegria. Teve coisa aí que era tão lindo, né? Parecia que você estava vivendo um conto de fada. Você era tão feliz. Mas de repente, algo aconteceu que desestabilizou tudo. E você está aí. Arrasada. Desorientada com essas notícias. Sentindo dores. Como se tivesse em trabalho de parto. Deus me trouxe aqui para falar para você. Que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem amanhecer. Tembiado a tua vida que o inimigo destruiu. Que o inimigo atacou. Era. Atacou. Atacou naquilo que você tinha de mais importante. Teve coisa importante aí. Que foi atacada pelo inimigo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Porém, fogo nas muralhas de Damasco. Quem consumirá as fortalezas de quem? De bem-andade. O Senhor sabe quem é esse bem-andade aí. Que está te atacando. Deus sabe quem é esse bem-andade aí. Que está assolando essa cidade. Que está espalhando essa notícia de fracasso. Que está aí abalando com as tuas estruturas. Que está aí abalando com o teu sistema nervoso central. Não, você não é desse jeito, não. Você não é desse jeito. Deus está dizendo para você. E aja erabashuriá. E controla as tuas reações diante. Diante dessa fúria do inimigo. O inimigo quer ver você desequilibrado. O inimigo quer ver você uma pessoa frágil. Cheia de pânico aí. Não, não é. Não. A situação não vai ficar desse jeito, não. Não. Teve gente que te abandonou, pulou fora no momento que você mais precisava. Mas Deus está com você. Deus está com você. E se Deus é por você, quem será contra? Hã? Tem fortaleza aí do inimigo. O inimigo está achando. Ele acha que ele tem poder. Ele acha que ele vai dominar a situação. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Confia em mim. Porque eu vou mandar fogo nas fortalezas. E de bem-andade. Esse bem-andade maldoso aí. Que está te atacando. Está te atacando. De todas as formas. Está tentando te lançar aí na depressão. É, o bem-andade quer que você tenha a síndrome do pânico. Se torne uma pessoa fragilizada. Sabe para quê? Para você não trabalhar como você trabalhava mais. Fecha as brechas que te enfraquecem. A partir de hoje, eu não vou me agitar mais. Eu não vou me perturbar mais com essas notícias. Está entendendo? Tem grupo que você tem mais. Sabe o que é? É que sair. Sabe? É má notícia. É fofoca. Isso vem tudo para te colocar para baixo. Deixa para trás. Tudo aquilo que te leva para baixo. A partir de hoje, eu estou caindo fora. Sabe que o inimigo faz um cerco assim, né? Ele faz um cerco de destruição e quer nos jogar dentro. Eu estou queimando hoje. Essas fortalezas aí. Essas muralhas do inimigo. Tem bloqueio aí que foi o inimigo que colocou. O inimigo colocou por maldade. Tem coisas aí, muralhas aí, que foram colocadas aí para destruir a sua cidade. Ramate e Arpade. Aleluia. Então, masco, estão sendo atingidas por essa benedade. Mas Deus está dizendo que vai tocar fogo. Aleluia. Agora Deus caiu até aqui. A iluminação. Deus está dizendo que vai tocar fogo. Você que dá uma grande glória a Deus aí. Quando Deus diz que toca fogo, Ele vai tocar. Ele vai destruir. Ele vai destruir toda a ferramenta preparada contra você. Não prevalecerá. Deus está dizendo para você. Eu sei como é que eu vou destruir. destruir com essas armas daí do inimigo. Como assim? O inimigo, ele coloca, né? Ele faz os planos dele. Ele faz os planos. A gente agora vai conseguir. Se você não acha que o inimigo não está olhando para você aí, está olhando o teu comportamento diante da situação, ah, não vai aguentar não. Já está fragilizado, está entendendo? Já está ali com pânico, apavorada, lá por baixo, se sentindo abandonada, desassolada. Olha, já está ali agitada. Ou o que é que ele vai falar no telefone? Está entendendo? Reaja com inteligência. Ainda que você seja tratado com ignorância. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer mostrar para outras pessoas que você sabe o que é você se mais agitar. Deixa quem quiser se agitar. A Bíblia diz que uma palavra branda acalma o furor. Então, você pode normalizar a situação, sabe o quê? Sendo essa palavra branda. Se você não tiver uma palavra para amenizar a situação, então é melhor que você silencie e deixe a Deus responder por você. O Senhor está dizendo, eu vou tocar fogo. Deus vai acabar com esse negócio. Deus vai acabar com essa muralha aí do inimigo que se levantou para destruir. Não sei o que é da tua vida. Essa palavra está sendo aplicada. Mas Deus está dizendo para você. Esse má agitado aí não pode. Não pode tomar conta do teu coração. Não pode dominar a tua mente. Autocontrole. Tenha autocontrole. Não deixe que as coisas que acontecem lá fora, entendeu? Entre dentro do teu coração. Abale você. Não. Ao invés de você ser esponja e absorver tudo, seja o filtro. Seja o filtro. Só fica com o que é bom. Só abre a boca para falar o que é bom. Sim. E fuja de pessoas descontroladas. Fuja desse tipo de pessoas que só vem para te atingir, sabe? Tem gente que é desse jeito. É tão baixo, né? Que sente o prazer em nos atingir com palavras. Nos atacar. Nos atacar. Porque tem pessoas que são maldosas. Você pergunta. Eu não sei o que foi que eu fiz. Para ter pessoas assim, para me odiar tanto, sabe? Do nada me ataca. Denigra a minha imagem, né? Fala palavras de baixo calão. É porque tem pessoas que são mal amadas. Tem tudo para ser feliz. Mas o divertimento delas é ferindo pessoas. É atacando pessoas. E sabe? Tem pessoas que não merecem. Não merecem a tua resposta. Se acalme. Fique calado. Nosso Deus, ele tem poder. Para ordenar que a fúria do vento e o mar se acalme. Se acalme. A palavra do Senhor é se acalme. Essa história não vai terminar desse jeito. Aquieta o teu coração. Essa tua alma que está angustiada. É. Teve pessoas que se levantou aí. Para fazer coisas. Para te destruir. Para te atingir. Até o teu psicológico. Para te levar o nome de doido. De doido. Olha lá. É doido. Aqui dali, ó. É louco. Sabe? E Deus está dizendo para você. Ei. Nenhuma ferramenta que prepara contra você vai prevalecer. Aguente um pouco mais. Porque eu vou queimar. Eu vou destruir. Eu vou destruir. O poder que o inimigo acha que tem na situação. O inimigo acha que tem o controle. O inimigo acha que ele está prevalecendo. Até Deus se levantar do tono. E queimar. Eu quero declarar e profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Hoje. Hoje mesmo. Tudo aquilo que foi feito. Para te atingir. Atingir esse relacionamento. Atingir a tua vida financeira. Essa seta está sendo queimada hoje. Está sendo queimada hoje. A fortaleza do inimigo. O inimigo estava prevalecendo até hoje. Porque hoje o Senhor está queimando. A muralha do impedimento. Tinha uma muralha do impedimento dizendo que não voltava mais. Tinha uma muralha do impedimento dizendo. Não. Vai continuar abandonado. Deus está dizendo. Você não vai ficar abandonado aí não. Tá. Você não vai ficar desassolado. Você pode estar sentindo dores. Porque alguma coisa. Alguma coisa tirada de você. Mas Deus está dizendo. Eu tiro o impedimento. Queimando. Queimando. A cidade que estava desabitada. Vai ser habitada novamente. Você que está sentindo dores aí. Como se fosse dores de parto. Deus está dizendo para você. A alegria está chegando na cidade. Que era formosa. Tinha coisa que era tão linda. Que acabou. De repente tu não entendeste. Não foi? Olha que foi que Deus me trouxe aqui. Para dizer para você. Te prepara. Te prepara. Porque eu vou converter esse teu pranto em alegria. Você vai viver como antes. Teve coisa que você chorou. Porque acabou. E Deus está dizendo para você. A alegria vai voltar. A alegria vai voltar para a cidade. Abandonada. Fizer de tudo. Sabe? Para que você fique aí arrasada. Sem nada. Para você ficar aí. Sabe? Sem nada. Só com dores. Era abraçura. Deus está dizendo para você. Hein? Teve coisa que era muito importante aí. Que as trevas. As trevas. Através do bem-andado da vida. Da maldade. Tocou. Mas eu sou o Senhor que falo contigo para dizer. Eu estou queimando as muralhas. Destruindo as fortalezas do inimigo. O inimigo não vai ter mais força. Para segurar essa história. Para te atingir. Não. Não terá mais poder. Para prevalecer neste lugar. Tu crê que Deus está tirando? Está tirando hoje o poder do bem-andado da tua vida? Crê? Então se crê. Coloca nos comentários. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus Cristo. Coloca teu nome. Teu pedi oração. Deixa eu orar por você agora. Agora, Pai. Nós te bendizemos. Nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Por essa palavra maravilhosa. E aqui nós queremos te pedir, Senhor. Visita essa pessoa que está com síndrome do pânico. Depressiva. Essa pessoa está sendo abandonada. Está sentindo dores, Senhor. Como dores de parto. Sem estar no parto, Pai. É um negócio muito louco. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu venho te pedir agora. Esse álcool que a maldade acertou. Que era tão importante. Essa pessoa que era tão feliz, meu Pai. Mas do nada aconteceu o álcool. E deixou essa pessoa no chão, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai agora, Senhor. Nessas muralhas de impedimento. Meu Deus. Queima toda a obra que foi feita contra os teus servos. Destrua toda a fortaleza do inimigo, meu Pai. E que essa pessoa venha recuperar aquilo que foi pedido. Que ela vinha ser feliz como era antes. Meu Deus. Eu não sei que área da vida dela foi atingida. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que está deixando ela preocupada. Abalada como um mar bravio. Ah, Deus. Que o Senhor venha trazer estabilidade para essa casa. Que a paz venha reinar. Meu Deus. Que essa pessoa possa adquirir aquilo que saiu das suas mãos. O inimigo acha, Deus, que ele dá a última palavra. Mas nós acreditamos, Deus, que a última palavra vem do céu. Para as nossas vidas. Então vai destruindo agora. Toda obra maligna contra a vida do teu povo. Tira o impedimento. A muralha e devolva a Deus. A alegria que foi roubada. Devolva, Pai. Aquela cidade que era tão formosa. Aquela história que era tão linda, Senhor. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem a mim. A cidade era formosa. Era bonita. Era bonita. E a cidade também se chamava alegria. Ela vai voltar para as tuas mãos. Você vai viver aquilo que foi interrompido pelo inimigo. Tudo aquilo que era teu. Que o inimigo botou o dedo e interrompeu. Deus está lançando hoje por terra. A fortaleza do inimigo. E devolvendo o que é teu. Não vai ficar nem abalada. Nem desorientada aí. Nem nervosa. Sabe por quê? Porque Deus destrói. Para você recuperar. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Compartilha essa mensagem com mais alguém. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Bênue seu coração. Aguarde aqui teu testemunho. Sonho reparador. E um abraço pentecostal. A notícia é de alegria. É de felicidade. Vai voltar como era. Você viu? Deus.